Fala molecada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais uma aqui pro nosso canal. Viemos hoje então com o esquadrão dos inscritos, cara, teremos novamente 3 times. Pra você participar é muito simples, basta você deixar aqui nos comentários quais jogadores você tem e também a quantidade de coins que você tem. Com isso os comentários que tiverem mais likes tem mais chance de aparecer aqui no vídeo, cara. Então se você estiver navegando aí pelos comentários e quiser falar Pô, seu time fica mais legal assim. Ou até mesmo da opinião dos times, né, que eu montei aqui pra vocês e falar assim, pô, talvez esse cara encaixe melhor nesse time porque às vezes você já jogou com algum jogador que é bem legal e a gente acaba esquecendo de colocar ele aqui. Mas realmente tentei montar 3 times legais, 3 times competitivos. No último vídeo teve uma galera que falou que só tinha time da Premier League. Nesse vídeo eu tentei trazer 3 ligas diferentes, híbridos pra que você realmente liberte a sua imaginação e monte o seu time da melhor forma possível. Vamos ver se vocês gostam pra ter esse vídeo novamente semana que vem. Metinha de 800 likes. Bora pra cima. Pois é, desse é o primeiro time. Um time de 120 mil coins. Pela galera falar, pô, faz time mais barato, porque eu leio os comentários. Resolvi trazer esse time alternativo pra vocês. Realmente é um time pra quem tá iniciando. Não deixa de ser um time bem legal. É um time de 120 mil coins. O seu time vai começar nessa formação aqui, 4-5-1. In-game, você pode utilizar ela na 4-2-3-1 ou na 4-4-2. Fica a sua opção se você prefere jogar com dois atacantes ou apenas com um. Então o time defensivamente é um time da Bundesliga que ficou legal. Tem o Ruscilão que é legal, vocês podem optar pelo Schultz aqui também. Tem o Klosterman que é um cara que tem uma velocidade muito boa. Vocês podem utilizar um âncora nele que vai ficar legal. O goleiro é o Gulach. Vocês podem utilizar o outro goleiro da Bundesliga caso vocês prefiram. De zagueirão a gente tem o Akanji, que é um baita de um zagueiro, né, cara? Se vocês quiserem também, vocês podem trocar o Klosterman pelo Delaney, zagueiro. Tá 30k, se eu não me engano, a cartinha dele. O Akanji bem legal com a cartinha de âncora também fica bem legal. O Bacambu com âncora também fica bem legal. O Ruscilão com âncora também fica bem legal. Aqui no Meiuca eu separei pra vocês o Royce. Caso vocês forem jogar ali com o Mei, o Royce consegue. Se for jogar com um atacante, aí vocês têm que procurar algum cara atacante da Bundesliga que dê um link aqui com a Akanji e com o Klosterman. Pode ser, por exemplo, eu não gosto, mas pode ser o Haaland, caso vocês gostem. Ou pode ser aqui um outro cara do Red Bull. Fica a opção de vocês. Tem que ser um cara aqui que se vocês forem usar de atacante, tem que ser um atacante da Bundesliga. Ou se quiser usar, por exemplo, um atacante da Premier League, acho que cabe aqui também, cara. In-game, como fica esse time, mano? Vocês vão jogar aqui. Vou colocar primeiro na 4-2-3-1 pra eu mostrar pra vocês. O time vai ficar dessa forma aqui, cara. Com o Sissoko de primeiro rolante, o Dele Alli de segundo com sombra. Tanto ele quanto o Sissoko, vocês usam sombra. O Dele Alli, ele é alta, alta. Com sombra, ele vai ficar bem agradável. Vai ficar um jogador legal, vai conseguir te dar um bom proveito. De ponta, a gente tem o que precisa. Dembélé com agilidade e velocidade. O Lucas também com agilidade, velocidade e finalização. Um atacante, o Aubameyang. Por 120 mil coins, ao meu ver, está um time bem competitivo e um time bem agradável, cara. Eles conseguem obter bons resultados com o time aqui dessa forma. Dá até pra chegar na primeira divisão, cara. Um time bem legal, realmente. Um time de 120 mil coins pra vocês. O próximo time é o time de um ano. Falou que tinha o Kanté, o Dybala e o Ikiri, que colocasse o Varane e o Mendy. E mais 700 coins. Mas ele não falou se ele tinha o Mendy, o Varane e o Kanté. Então eu separei pra vocês um time de 700 mil coins com esses jogadores e o Dybala Moments. Tá na tela aí pra vocês, time de 700k. Pra mim ficou um time bem agradável, defensivamente tá legal. Eu acho que poderia ficar melhor, mas por causa do entrosamento a gente tem que usar dessa forma. Aqui na lateral, mano, vocês podem utilizar o Emerson do nível 30. Ou se você quiser, você pode utilizar um Dash que acabou de sair. Você pode utilizar um Resus Navas. Fica realmente a sua opção. Eu vou colocar aqui o Emerson. E eu vou dar uma segunda opção pra vocês também usarem, tá? Então aqui fica com o Emerson. Esse é um time que com o Tonale. É um time de 655 mil coins. E aí pra você que fala, pô, meu, eu não tenho Dybala. Você pode trocar o Dybala aqui, por exemplo, por um Cristiano Ronaldo, caso você tenha. Ou por qualquer outro atacante da Série A team. Então vocês estão vendo que eu tentei realmente diversificar o máximo os times. Então tem pontas legais. O Lozano é muito bom. O Insigne também é legal. Dybala é bem legal. O Tonale é bom. E o Mertens, assim, cara. Por ser esse preço, eu coloquei esse. Mas o legal é que fosse o Hood Breaker, tá? Mas ele é 300k. E aí fica bem agradável. E aqui no ataque vocês podem utilizar qualquer outro atacante da Série A do seu gosto. E aí como que fica esse time in-game, cara? Vocês podem jogar tanto na 451 ou na 442, né? Na 4231 ou na 442. Fica aqui, cantezinho de primeiro volante, Tonale de segundo. No ataque vocês vão ter o Dybala e o Mertens e nas pontas Lozano e o Insigne. Fica bem legal. Defensivamente tá bem legal. Mas vou dar uma segunda alternativa pra vocês. Pra quem não quer jogar com esses jogadores. Tá aqui uma boa opção também de time de 700k. Aqui no lugar do Martial, vocês podem utilizar outro. Martial pra mim não é tão legal. Coloquei pra dar link realmente. Vocês podem utilizar um Bomeyang. Fica a escolha de vocês. Cara, esse time também fica muito bom. A defesa muito boa. E também na faixa de 700k coins. Esse aqui eu recomendo usar na 442. Com canteiro de primeiro volante, Bruno Fernandes de segundo. Pulisicite do nível 30. De ponta esquerda. O Rashford de direita. E no ataque Vard Martial. Vocês podem até mesmo utilizar o Rashford aqui, ó. E qualquer coisa entrar com um outro cara que você tem aqui na ponta direita que seja bem legal. O Martial pra mim não compensa muito mais essa altura do FIFA pra um time de 700k coins. Mas por esse preço também não tinha outro. Então vocês podem optar por escolher algum outro aqui de uma outra liga. Realmente um super sub. Da forma que vocês escolham, cara. Pra mim ficou um time muito, muito, muito bom. E o próximo time, mano, falou que tinha esses jogadores que vai estar aparecendo aqui abaixo. Mais 1 milhão e 300 mil coins. Ele falou que tinha o Ederson, Stones, o Benzema, o Zidane e o Salah. E tinha o Son também. Mas o Son não joga, mano. O Son tá mais pra super sub já nessa época. Então o time ficou dessa forma. Defensivamente bem agradável. Com o Ederson, Stones, o Walker. Zidane, Midi. Salazeiro. Benzemito. E aí o cara que eu vou colocar aqui pra compor o ataque dele pra dar 1 milhão e 300 é o Torres. Cara, pra mim é um time muito bom. Muito bom de verdade, tá? Pra ele aqui é um time excelente. Pra galera que tá chegando, que vai falar Pô, esses caras são muito caros. Não consigo jogar com esses caras. Aí pra quem não tem, é um time de 4 milhões e meio. Na verdade é mais, né, mano. É mais de 4 milhões e meio. Pra quem não tem essas coisas, é 4 milhões e 800. Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Pra usar melhor, cara, isso. Porque não vale a pena você montar esse time aqui por 4 milhões e 800. Por 4 milhões e 800, você pode ter um ponta melhor, você pode ter um outro ponta melhor, você pode ter uma versão melhor de goleiro. Então assim, pra esse mano que mandou esse comentário, esse é o melhor time pra ele. Pra mim, um time excepcional. Pra quem não tem o Zidane, não tem o Benzema, não tem o Toys, não tem o Stones, vai a dica pra vocês agora. Só pra finalizar, esse time aqui tem que jogar na 4-4-2. Benzema, segundo atacante, torre de primeiro, cantezinho, primeiro volante, Zidaneudo de segundo volante, manezinho de ponta, salada de ponta e o resto, vocês estão ligados. Eu vou deixar essa como opção, rapaziada. Um time de 3 milhões de coins. Como que fica em game? Vou mostrar pra vocês aqui em game como fica. Pode ser também na 4-4-2. Porque aqui a galera tá jogando, né. Tirando isso, a galera tá jogando na 5-3-2, que é uma loucura, cara. Loucura de tão bom que é, tá, né? Loucura de ruim, não. Fica o Rashford Torres no ataque, realmente excepcional. Tem o Endombele e o cantezinho aqui. No lugar deles, cara, se você quiser, você pode optar, por exemplo, por um Bruno Fernandes, seja qual versão for. Mané de ponta esquerda, Salah de ponta direita, meia, né. Meia esquerda e meia direita. Você pode trocar o Salah por algum outro. Defensivamente tá bem agradável e eu escolhi colocar o Laporte aqui pra dar uma opção além do Gomes. E fica bem legal, na minha opinião, também. Não necessariamente vocês têm que utilizar o Ederson. Você pode utilizar, por exemplo, um Courtois, que pra mim é melhor do que o Ederson. Eu acho mais agradável. Fica aí a escolha, realmente, de vocês. Esse time, então, de 3 milhões de coins com o Torres no ataque. O vídeo que eu tinha pra vocês hoje, então, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve também aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Não esquece também de colar nas nossas redes sociais. E era isso. Comenta o seu time, quantas coins você tem. Se tem algum time atrativo, né, que te atrai, deixa o seu like. E é nóis. Tamo junto, aquele abraço. E eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus